Olá, amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, seguindo a sequência de ontem da nossa série Piolhos Não, segundo vídeo da série, ensinando para vocês mais uma dica de eliminação de piolhos e lendas. Me desculpem, gente, eu tô vindo aqui com o microfonezinho de lapela falsificado, somente para tentar dar uma melhoradinha no som, porque o som da minha câmera é meio abafado, mas vamos tentar ver se melhora, né? Vamos ver como que vai ficar o vídeo hoje. Então, meus amores, a segunda dica de hoje, eu já vou entrar logo na dica, porque como eu disse que vão ser vídeos curtos, eu já vou dar a dica para vocês logo de cara, tá bom? A dica de hoje é o sufocamento mecânico com óleo de cozinha. Aqui no canal, eu também já deixei um vídeo completo sobre o sufocamento dos piolhos e lendas com óleo de cozinha. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar um pedacinho do vídeo rolando aqui do lado e vou deixar também o link do vídeo na descrição, que aí vocês podem assistir com mais tranquilidade e entender melhor como funciona essa técnica de sufocamento mecânico por óleo de cozinha. Então, gente, como que vai ser feita essa técnica? Com o cabelinho da criança ainda sujo, vocês vão pegar o óleo de cozinha, somente óleo de cozinha puro, óleo limpinho, tá, gente? Não é aquele óleo que a gente já usou na fritura, não. É o óleo limpo e vai passar pela cabeça da criança, deixando o cabelo da criança bem embebecido, tá? Tem que deixar ele bem encharcado mesmo, gente. Não é pôr pouquinho, não. É pôr mesmo para encharcar. Uma diquinha que eu dou para vocês é colocar uma camisetinha velha na criança, porque vai manchar a camiseta, tá? Quem puder fazer à noite e deixar a criança dormir com o óleo na cabeça é melhor ainda. No dia seguinte, quando vocês forem lavar a cabecinha da criança, vocês vão perceber que os miolhos vão estar todos mortos. E o melhor de tudo, o óleo de cozinha faz com que a seta, aquela substância quitinosa, né? É a colinha que a lêndia tem, que gruda no cabelo, ela vai ficar mais mole, mais emoliente. Então, você vai conseguir tirar todas as lêndias com um pente fino de acinox ou algum outro pentinho fino que você tenha na sua casa. Mas é interessante que se deixe pelo menos duas horas no cabelo da criança. Caso você possa deixar a sua criança dormir com óleo na cabeça, você vai enrolar uma sacolinha plástica, com cuidado para que aquela sacolinha não solte e a sua criança venha se sufocar com a sacola, pelo amor de Deus, gente. Aperta bem a sacolinha na cabeça da criança de forma que não a machuque, coloca um lençolzinho na cabecinha dela, forra o travesseiro para não manchar e deixa a criança dormir com aquele óleo na cabeça. No dia seguinte, quando você for fazer a lavagem do cabelo da criança, se você tiver o shampoo anti-resíduos, é melhor ainda, porque aí ele já vai tirar a viscosidade do óleo e vai tirar também aquele cheiro ruim do óleo, tá? Então, você lavando duas vezes com o shampoozinho anti-resíduos, você vai perceber que vai tirar toda aquela viscosidade e o cheiro ruim do óleo vai sair. Mas mesmo assim, gente, quem não tem um shampoo anti-resíduos, lava com o shampoozinho, condicionador normalzinho da criança. O importante aqui é eliminar os piolhos e lêndias e deixar a criança com a cabecinha limpa para voltar para a escola, tranquila. E quando o seu filho voltar da escola, se ele já voltar apinhado de piolhos, essa dica é tiriqueta. É fazer a noite e de dia o seu filho está livre dos piolhos e lêndias. Eu garanto os resultados. Vou deixar o vídeo aí completinho para vocês seguirem e para vocês entenderem melhor, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente deixa aqui nos comentários, que se ficar muitas dúvidas, vocês não entenderem, mesmo depois de terem assistido outro vídeo, eu venho fazer um outro vídeo para tirar todas as dúvidas de vocês. Porém, eu acho que já deu para entender um pouquinho, né? Só colocar o óleo na cabeça da criança, em grande quantidade, abafa com uma sacolinha de mercado, põe uma toalhinha, deixa no mínimo duas horas. Se puder dormir com o óleo na cabeça, melhor ainda. De manhã, lava a cabeça da criança, passa o pente fino, o pente fino já vai conseguir tirar todas as leilhas e todos os piolhos que já vão sair mortos, tá bom? Então, gente, essa é a segunda dica da nossa série Piolhos Não. Se você está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos cinco vídeos falando sobre eliminação de piolhos e lêndias, clica no sininho das notificações para você receber cada novo vídeo que eu postar aqui, porque o YouTube não está entregando todos os vídeos para todas as pessoas. Então, não esquece, clica aqui no sininho para ativar todas as notificações. Dá um like para me ajudar, gente? Eu estou ajudando vocês. Me ajudem também na divulgação do canal. Afinal de contas, mais papais e mamães podem estar sabendo dessas informações. Vai ser útil para todo mundo, né? Então, dá aquele joinha para ajudar lá na divulgação do canal. E até amanhã com a nossa terceira dica de eliminação de piolhos e lêndias. Espero que vocês gostem. Um beijo e até amanhã!